E aí gente, mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui em Disney Springs, o complexo de entretenimento da Disney aqui em Orlando que é um passeio imperdível pra vocês fazerem e ainda por cima é gratuito. Tem um lugar aqui que a gente não deixa de vir que é a loja da Coca-Cola. É uma loja sensacional, cheia de produtos lindos e que valem a pena a sua visita. Vamos lá que eu vou fazer um tour agora com vocês pra vocês conferirem junto comigo. A loja é enorme, gente. Não achem que é só o primeiro andar, tá? São três andares, sendo que o terceiro tem um bar com uma vista bem legal aqui de Disney Springs. Eu vou lá também pra vocês verem. 32 dólares. A pochete, 50 dólares. O preço aqui não é baratinho, tá? A gente tem muita coisa de casa daqui que a gente comprou. A mochila, 80 dólares. É óbvio, né? Que tem geladeira com Coca-Cola. Olha isso. Blusa promocional, 5 dólares e 95. Mais modelos de mochila por 80 dólares. Relógio, 30 dólares. Relógio, 30 dólares. Mais mochila, 40, 30. Não é só Coca-Cola não. Você também encontra Sprite Fanta aqui. 10 dólares. Aí é um par. E esse aqui, ó, vem com três pares. E o preço é 15 dólares. Óculos. Aí aqui atrás, ó, Coca-Cola. 10 dólares e 95. Case pra guardar o óculos. 5 dólares e 95. Mochilinha, 10 dólares e 95. Chinelos, 21 dólares. Ah, fofinha, né? Tem até, ó, pantufa do urso polar. Vamos ver o valor. 15 dólares. Pen drive, gente. Pen drive, 16 giga, 20 dólares. Carregador wireless de telefone. 15 dólares. Tomada, cabo. Muita coisa. Radinho. 25 dólares. Isso aqui é um... Ah, uma caixinha de som Bluetooth. 25 dólares essa caixinha de som. Fone da Coca-Cola. 20 dólares. Tem mais um radinho aqui, ó, retrô. 35 dólares. Não é muita coisa fofa aqui? Muita coisa fofa. Carregador portátil de celular. 17 dólares. Tem esse aqui também. 35 dólares. 35 dólares. 35 dólares. Tag de mala, 10 dólares Tem essa aqui também 6 dólares e 95, escrito Orlando Do Urso Polar 5 dólares 15 dólares Almofadinha de avião Ai meu Deus, pronto Olha, capinha de celular Achei uma aqui perdida, 25 dólares Manta Manta, tá frio em Orlando 25 dólares Tem mais produto aqui Tem bola 8 dólares e 95 Tem carrinho 15 dólares Mais carrinho 7 dólares e 95 Esses daqui que são menores Bloquinho de papelaria, olha Eu adoro papelaria 10 dólares Estoujo Vem com caneta dentro 25 dólares Caderno 5 dólares o caderninho Patch Pra colar em roupa 10 dólares 10 dólares Borracha 5 dólares e 95 Caneta da Coca 2 dólares e 95 Ai tem esse outro conjunto aqui, ó De caneta 5 por 10 5 não, desculpa 6 dólares Ih, me enrolei 6 canetas 6 canetas por 10 dólares e 95 Eu adoro caneta Tem mais opções de caneta aqui Bloquinho com lápis 4 dólares e 95 Ih, tem adesivo Olha que legal Batom Batom que vem com um chaveiro 7 dólares Vocês não vão acreditar O que que é isso É um batom 6 dólares e 95 Mais batom 7 dólares e 95 Pelúcia do urso polar 40 dólares Ima de vários tipos 5 dólares Tem esse aqui, ó De abridor Escrito Orlando 7 dólares e 95 Broche 5 dólares 5 dólares Olha quanto chaveiro, gente 5 dólares e 95 Uma média Tem até a qualita do nome Tem um lugar aqui Que você pode personalizar Sua camisa também Cofre 8 dólares e 95 E tem esse aqui, ó Em formato de geladeira E esse aqui, gente Tô precisando de um desses Pra juntar dinheiro Pra voltar pra Orlando O que que vocês acham? 15 dólares Esse menorzinho aqui 8 dólares Pelúcia Essa aqui É menorzinha 28 dólares e 95 E essa aqui Mini 12 dólares e 95 Ó Pra quem é fã de coca Muito legal Aqui tem uma promoção Se você comprar um dos copos Temáticos Daqui Você ganha Um dólar de desconto Pra encher De refil de bebida Lá no rooftop Que é no terceiro andar Aí tem, ó Esse copo Do urso polar 17 dólares E esse aqui Por 10 dólares Tá tendo uma música Ao vivo aqui do lado Então eu vou falar Um pouquinho Acima do meu tom, tá? Os bonés São 25 dólares Gorro Deixa eu ver o valor 20 dólares Os gorros Tem até ali, ó Um protetor de orelha Do urso polar Da coca-cola Tem muitas blusas 25 dólares 55 dólares 30 dólares 30 dólares 32 25 Aqui tem uma promoção Se você levar duas dessa Sai por 35 dólares Todos esses modelos Estão na promoção De duas por 35 Olha isso aqui, gente Pra se aquecer Do urso 40 dólares É de calça comprida São Bacanção 18 dólares 95 O segundo andar É aquele que eu mais surto Porque tem produtos de casa E é tudo muito, muito lindo Olha esses copos Lindos 4 dólares E tem caneca Aqui por 5 dólares A iluminação aqui Não tá boa Mais copos Esses daqui São 6 dólares E 95 4 dólares 5,99 Tudo 5 dólares Tudo 5 dólares Avental 30 dólares O avental Aqui tem algumas garrafas De coca-cola Estilizadas Por 5 dólares Tem coca-cola dentro Olha pra colocar Em cima da garrafa 7 dólares 95 Tem esse aqui também Tem um buraco aqui Pra botar Na tampa A mini coca 3 dólares E 95 Aí esse aqui Vem com duas mini cocas 14 dólares E 95 Tem tudo Pano de prato 7 dólares Mais caneca 5 dólares Prato 5 dólares Espátulas 6 dólares Essa daqui Tá escrito Buy someone You love a coke 8 dólares 8 dólares 95 12 dólares 12 dólares 12 dólares Pano de prato 2 panos de prato 17 dólares Pra colocar papel toalha 20 dólares 20 dólares Conjunto de sal E pimenta 15 dólares Aí tem esse aqui também Que o preço É 15 dólares Olha que lindo esse balde 12 dólares Tem esse aqui também De sal e pimenta 10 dólares Napkin Pra botar guardanapo Olha o detalhe De onde você vai colocar Pra segurar o guardanapo 10 dólares Não é tudo muito lindo Pra guardar garrafa 15 dólares Ah, isso aqui eu tenho Pra guardar canudo Michel comprou pra gente Deixa eu ver 30 dólares Esse aqui é pra colocar palito 18 dólares 95 Também de palito 5 dólares Aí tem um buraquinho aqui Que sai Conjunto de salheres 25 dólares Balde de pipoca 5 dólares Tem coisas que mesmo Você convertendo com dólar Não sai tão caro não Tá vendo? Tem vários quadros aqui Com uma onda mais retrô 15 dólares Até a almofada tem aqui Gente 25 dólares Bolsinha 2 dólares 95 Forma de gelo Pode ir 7 dólares 95 Abridor Esse daqui não tá com preço 18 dólares Tem uma série de outros abridores aqui Vocês já perceberam Que não tem como Eu falar o preço De todos os produtos Porque São muitos 25 dólares Essa bolsa aqui É muito interessante Porque ela é feita Com material reciclado 25 dólares Tem também Algumas pulseiras Tem uma linha aqui Que é só com material reciclado Tem Papai Noel Da Coca-Cola Aqui Enfeite de Natal 9 dólares Esse aqui é 12 dólares 95 Tem até Esse aqui 5 dólares 95 Esse aqui é 10 dólares 50 dólares 80 É muito produto diferente Olha isso gente É Papai Noel com Coca-Cola 90 dólares 90 dólares Gente Também é possível Encontrar o urso polar Aqui Ele fica no segundo piso Não deixem de ir lá Dá um abração nele É muito pouco Vou botar aqui também A foto que eu tenho Agora eu estou caminhando Para levar vocês Para o terceiro andar Aqui Da loja da Coca-Cola Tem um rooftop Com bar Onde vocês podem provar Bebidas De diferentes sabores E também tem uma vista linda Aqui de Disney Springs Tá bombando 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 Basta 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 administered Essa bread Eu vou Basta Basta Determin De mexicano Deste Deve Basta Deste Deve Deve And Ad Deve Deve Dessa vez eu não vou ficar no barco Porque a gente já tem outra programação por aqui Mas eu recomendo pra quem quer dar uma relaxada Pós-parque e curtir Disney Springs Por hoje é só, eu espero muito que vocês tenham curtido Essa dica, não esquece de se inscrever no canal Ativa o sininho E comenta aqui embaixo se você já visitou a Lola da Coca-Cola E fez comprinhas como eu que nunca resisto Um beijo A gente se vê no próximo vídeo, tchau